A operação prende quadrilha de golpistas que só no ano passado desviou 30 milhões de reais de clientes de banco. Jornalista é morto por bala perdida no Rio. A indústria da morte do Rio de Janeiro fabrica cadáver todo dia. Brasileiro que jogava vôlei na Espanha é encontrado morto. Presidente do Supremo rebate suspeita de Jair Bolsonaro sobre risco de fraude na eleição. Ele sempre foi eleito através da União Eletrônica. Justiça aceita denúncia contra Cristina Kirchner e pede a prisão da ex-presidente da Argentina. Juiz indicado pelo presidente Donald Trump para a Suprema Corte dos Estados Unidos é acusado de abuso sexual. Do gás de cozinha ao pão nosso de cada dia, a alta do dólar já pesa no bolso do brasileiro. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Foi preso hoje um dos maiores ladrões de relógios de luxo do estado de São Paulo. Segundo a polícia, o criminoso chefiava uma quadrilha que agia em bairros nobres da capital paulista. Você vai ver daqui a pouco. Motorista é flagrado transportando 16 pessoas dentro de um carro em rodovia de Brasília. Não perca, a gente volta já já. Uma quadrilha que agia há pelo menos 10 anos foi alvo de uma operação em sete estados. Os criminosos se passavam por atendentes e enganavam clientes de bancos. Depois de conseguir os dados pessoais, os hackers limpavam as contas. 30 milhões de reais foram desviados em um ano. 29 pessoas foram presas, a maioria no Rio de Janeiro. E veja em instantes, casal de brasileiros é preso no Egito por tráfico de drogas. Família de jovem capixaba morto por tubarão nos Estados Unidos faz vaquinha para pagar o traslado do corpo. A gente volta já já. Um casal de brasileiros está no Egito preso por tráfico de drogas. As famílias estão apreensivas porque a lei do país prevê até pena de morte para o crime de narcotráfico. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Um jornalista de 27 anos morreu depois de ser atingido por uma bala perdida no Rio de de Janeiro. A polícia militar negou que houvesse qualquer operação no local onde o corpo foi encontrado. Um jovem jornalista... No próximo bloco, a alta do dólar chega ao bolso do consumidor. A farinha de trigo e o gás já estão mais caros. O jogador de vôlei brasileiro é encontrado morto em casa na Espanha. Você vai ver já já. A polícia federal vai investigar o que a comitiva do vice-presidente da Guiné Equatorial veio fazer no Brasil com uma fortuna não declarada de 16 milhões de dólares. Muito dinheiro. As malas... 16 milhões de dólares. Muito dinheiro. As malas com esse dinheiro todo e os relógios de luxo foram apreendidos no aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo. Câmera... O Itamaraty disse que acompanha o caso, mas não respondeu-se a viagem e foi autorizada pelo Ministério das Relações Exteriores. Nuvens carregadas cobrem o sul, o sudeste e o centro-oeste do país. O tempo segue instável e ainda há risco de temporais. O sol volta a brilhar em Mato Grosso do Sul, parte do Rio Grande do Sul, Paraná e no Nordeste. No sudeste e no norte, a chuva vem acompanhada de descargas elétricas. Mínima de 17 graus em Porto Alegre e 21 em Campo Grande. Máxima de 23 graus em Curitiba, 26 no Rio de Janeiro e até de 32 graus em São Luís. A terça-feira será mais um dia de chuva na capital paulista e a sensação de frio vai persistir. A máxima não passa de 24 graus. Deve chegar ao Brasil esta semana o corpo do surfista brasileiro que morreu após o ataque de um tubarão. Arthur Médio se surfava numa praia dos Estados Unidos quando foi atacado. E um outro brasileiro, este jogador de vôlei, foi encontrado morto em casa, na Espanha. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, rebateu hoje as críticas de Jair Bolsonaro e garantiu que as urnas eletrônicas são seguras. Agora vamos ver como foi o dia dos presidenciáveis em campanha pelo país. Outros candidatos à presidência estiveram em campanha em Sergipe e também em São Paulo. O candidato à presidência, Fernando Haddad, do PT, participou da sabatina promovida pelo SBT em parceria com o jornal Folha de São Paulo e o portal UOL. No próximo dia 26, o SBT vai transmitir o debate com os candidatos à presidência às 5h45 da tarde. Uma parceria com o jornal Folha de São Paulo e o portal UOL. Nesta segunda-feira, os assessores dos candidatos participaram de uma reunião para conhecer as regras do debate. Foi sorteada a ordem de participação e de disposição dos candidatos nos púlpitos. O debate será dividido em três blocos. No primeiro e no terceiro, os candidatos farão perguntas entre si. No segundo, responderão as perguntas de jornalistas dos três veículos. E nesta quarta-feira, o SBT faz debate com os candidatos ao governo dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Alagoas, Paraíba e também Rio Grande do Norte. Não se esqueça, é depois de amanhã, às 5h45 da tarde. A disparada do dólar nas últimas semanas provocou um efeito cascata que agora chegou ao bolso do consumidor. O preço de produtos que fazem parte do dia a dia, como é o caso do gás de cozinha e a farinha de trigo, disparou. Pães, biscoitos... E agora o futebol. O Internacional pode retomar a liderança do Brasileirão se vencer a Chapecoense daqui a pouco em Santa Catarina. Ontem, apesar do 0x0 contra o Santos, o São Paulo voltou à ponta da tabela. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.